Fala aí Platinovski, cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de Lash, irmão tropa, continuando o vídeo de ontem, ainda bem, a gente tá procurando agora, galera, aquelas basezinhas pra raio, ó Platino quebrando a base, oi Platino, surpresa, libera dano, tomou 77 na testa, tomou mais 70 na testa, Platino morreu igual bosta, respeitou a Platinovski, vai nascer na cama aqui, vê? Ó lá, tô falando, foi Platino, surpresa, vem, come, tomou, morreu igual bosta, achei que ele ia usar o reviver, tropa, que esperamos quebrar a cama dele aqui, eu acho que ele fez quadradinho aqui só pra pegar aquela missãozinha da, fazer a missãozinha, tropa, do início do servidor ali pra poder pegar a vida extra, né, é essa base aqui, tropa, ah, vou dar uma guarda pra esses caras, pior que tá de ferro e a porta é de steel já, né, tropa, ah, por cima tá todo de ferro, tá de ferro, onde tá o loot, Mas eu vou raidar aqui, galera, ó, tem, se eu raidar aqui, já vai dar direto na porta do, onde tá o gabinete, então se eu raidar aqui, provavelmente vai se assustar e vai abrir a porta, ó, pra que ele dá abrir a porta, eu já corro pra dentro, ou então já coloco a cama lá dentro, e já se pode ficar, ah, bem, ah, bem, ah, bem, ó lá, tô falando, ó, aqui ó, abri a porta, falei, haha, patina, morreu a bosta, era uma vez a base do Platinovski, vai, patina, já era, acabou o Platinovski, agora eu tranco aqui, ó, porque a sua base não é mais sua, Platinovski, a sua base é minha, patina, Então, ó, já quebro as camas, ver se não tem cama aqui dentro, beleza, não tem mais nada, só colocar o gabinete aqui, Platinovski, acho que ele tá roubando as coisas que tá na forja, mas eu vou matar eles ali fora, tropa, eu vou pegar as coisas deles também, vai perder tudo, vou colocar, ixi, não tem, não tem ferro aqui, meu Deus, e não tem ferro não, tropa, eu tenho que pegar as coisas que tá na forja, eu vou trancar aqui com, tirar essa porta, colocar uma parede, Deixa eu encher a minha vida aqui rapidinho, beleza, tropa, já tranquei aqui, deixa eu trancar aqui rapidinho, pau pra pedra, beleza, pronto, deixa eu ver as forja, aí ele pegou mesmo, ó, vou ver se eu consigo matar eles aqui, acho que eles estão aqui fora ainda, Tomou trinta, tomou trinta, pulou igual a gazela, bem, tomou vinte e um, tomou mais quinze, meu Deus do céu, tomou aqui de novo, fica parado, Platina, tomou trinta, morreu igual a bosta, Platina, respeito off, bem, usa ou reviver, Platina, esquece, Platina, usa ou reviver pra você se lascar depois do drop, toma, tomou quarenta e três, Tomou trinta, tomou trinta, tomou trinta e nove, morreu igual a bosta, vem Platina, vem, ruxa no alfa, bem, vem a Platina, vem aqui, rapaz, que eu acho que tem trinta e nove, ih, meu Deus do céu, vai cachorro, me carreguei, beleza, vou matar logo o cachorro aqui, pra senão ele vai acabar me matando ainda, e aí acaba com tudo, hein, aí ferrou, foi Platina, surpresa, vem, tomou, tomou trinta e dez na testa, latina, respeito off, bem, ih, morreu igual a bosta, muito obrigado pelo loot, aqui no ferro, falei que eles tinham pegado o ferro do gabinete, ah, Platina, nossa safada, agora vou colocar, pegar as coisas ali, trope, levar o loot pra base, e vamos continuar procurando o loot pra raidar, né, trope, bom, tem o nosso vizinho também, né, trope, como vocês viram no vídeo ontem lá, eles uparam pra estilo, né, trope, só que deixaram a fundação de pedra, e como eu falei pra vocês, eles realmente quitaram o mesmo servidor, tá, galera, só que o problema, trope, é que eles devem ter muito loot no gabinete, né, trope, então vai ter muitas horas, eu achei que eles já iam entrar em decay, né, trope, como eles uparam pra estilo, o quadradinho não tava o loot, e não uparam a fundação, então eu pensei, eu acho que eles tão sem ferro e sem estilo no gabinete, é, pra upar, né, então eles vão deixar no gabinete, provavelmente daqui doze, treze horas vai entrar em decay, e aí eu vou e pego o loot, mas não, galera, infelizmente eu acho que não tá caindo no decay, então provavelmente vai ter muito loot no gabinete, tá, Então eu vou fazer 40 bombórios, trope, e vou raidar a fundação de pedra lá onde tá de estilo a parte de cima, beleza, onde tá o loot, e vamos upar aqui lá pra gente fazer a nossa base, na verdade, não sei nem se eu vou fazer a base, galera, porque tá muito hack nesse servidor aqui, acho que eu vou jogar um servidor, é, blog, tá, trope, pra quem não sabe, galera, os servidores BR tão começando aí, é, às 1h da tarde, tá, trope, e os servidores gringos tão começando às 2h da manhã, tá bom, horário normal aí, só que tem uma pequena diferença, galera, tem muita gente ainda que ainda não sabe, tá, trope, servidores gringos, servidores CNX, é, servidor europeu, esses outros servidores, galera, Seja que não seja BR, eles não tá contando dano, tá, trope, tem um bug aí que tem muito tempo já, e não adianta esperar, ah, tem alguma coisa que dá pra fazer, não, trope, a única coisa que dá pra você fazer é excluir o jogo e ir jogar outro jogo, tá, porque não tem o que fazer, galera, e não adianta esperar que eles façam alguma coisa também, porque eles não vão fazer, tá, trope, esse bug tem muito tempo já, e não vai ser consertado aí, pode, é, esquecer isso daí, tá bom, pra gente nosso, ó, salar hoje aqui, galera, vamos ver se a gente acha alguma coisa boa, sim, nossa senhora, ficamos full loot, trope, full loot, full loot, vou fazer 500 bombas agora aqui, ó, Nossa, já achei C4, achei dinamite, e aí acordei e descobri que tava sonhando, né, plantinópolis, que mais, enfim, ó, capacete de energia, né, mas o que eu vou fazer com isso, meu Deus do céu, o hack não precisa de capacete, não vai fazer diferença nenhuma aqui, o tanto de hack tem esse servidor, Será que tem um hack mais apelão agora, né, galera, tá cada dia piorando mais, né, tem um hack que fica invisível, tem um hack que, um cartãozinho verde, azul aqui dentro, beleza, e aí tem um hack que fica invisível, né, galera, tem um hack que te mata, é, atrai das coisas, tem um hack que atravessa as paredes, tem um hack que sai voando na fundação, tem um hack que quebra seu gabinete sem quebrar nada, vai falar nisso, tem um hack aqui, ó, esse cara aqui é hack, trope, ó, aí, trope, tá falando, ó, Falei do hack que atira atrás das coisas, ó, ó o platinópolis com esse gramado aí, ó, ó lá, tá falando, e ele tá lá do outro lado do aeroporto, trope, ele tá me matando aqui dentro da sala, aí, perdi todo meu loot, perdi meu cartão roxo, perdi, enfim, perdi tudo, né, Bom, enfim, galera, vou gastar meu loot já logo aqui de raiden, trope, vai dar a fundaçãozinha que eu falei pra vocês, beleza, vou colocar tudo na sala, beleza, ixi, caiu tudo no chão já, meu Deus do céu, Olha, eu tô falando que tinha bastante loot no gabinete, e se eu esperasse que ia entrar em decay, trope, eu ia me ferrar, beleza, opa, bastante corda, tranquilo, beleza, opa, roupa de osso, essa roupa de osso aqui era minha, hein, não, já recuperei tudo, né, trope, já me vinguei, né, trope, já ganhei o servidor, porque pra mim, a minha intenção era me vingar desses platinópolis aqui, né, trope, eu queria fazer muro aqui em volta da minha base, por isso que minha base tá com um muro gigantesco em volta, tá, muro não, né, galera, tem um, a fundação que eu coloquei aqui em volta, porque eles estavam querendo colocar o gabinete em volta da minha base, aí agora eu me vinguei, como eu falo pra você aí, tropa, mas eu vou ter que gostar pra eu ir pra, pra eu ir pra base, né, troca, aqui agora ficou limpo, agora eu posso fazer minha base, oxi, Ah, a bancada, galera, ó, tinha a forma da munição de 12, e era justa a forma que eu ia prender agora, nossa, ainda bem que eu não aprendi, medo, eu ia gastar 300 munições, é, 300 peças à toa, beleza, vou guardar isso aqui agora, vamos fazer umas muniçãozinhas, trope, agora tem uma 12, e é isso aí pra ti, nós agora estamos aqui, ó, cartãozinho verde, e vamos sair pra gente ver, é, ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui, tá, galera, ver se a gente consegue sair somente com cartão verde e sair full, tá, tropa? Mas eu vou vim pra esse lado de cá, galera, por quê? Porque aqui é geralmente onde a galera faz base, ó, pra cá tem outro lado aqui também, ó, por aqui sim, tropa, ó, onde os caras fazem base, então eu vou fazer cartão, galera, e ao mesmo tempo vou procurar a base pra raidar, tá bom? Olha ali, galera, já achei uma base, ó, e pertinho, nossa, e pertinho da minha base ainda, tropa, minha base aqui atrás, ó, vamos fazer uma visitinha aqui rapidinho, tá de pedra, beleza, dá pra raidar, Vixi, tá oco aqui? Ah, aqui vai ser luxo, galera, onde o cara, ó, tá, o cara tá online, ó, o Gabriel só acha que tá ali, hein, Será que tá ali o Gabriel só, ó, bom, mas enfim, vou lá na base buscar a bomba, tropa, depois eu volto aqui, cadê o Platino? Olha ele lá, Oi Platino, tô aqui em cima da sua base, Platino, ó, ele sai correndo e abandona a base, é isso? Calma aí, Platino, volta aqui, bem, Vai, tropa, o Platino sai da base, nossa, quase vou cair ali, vem aqui, Platino, onde você tá indo, meu Deus? Achei, tá me vendo, tropa, não é possível, por que que tá saindo correndo da base desse jeito, abandona a base, achando que vai ser raidado? Pô, ele vai ser raidado, né, se ele acha isso, ele vai ter certeza, Platino, tô embaixo você aqui, Platino, aqui, ó, bom, morreu a bosta, nossa, coitado Platino, sobrou nem a alma, não tem nada de lute, ó, não entendi essa não, acho que ele pensou que ia ser raidado e abandonou a base, sai, cor, socorro, estamos jogando bomba na minha base, Platino, corre, bem, meu galera, já voltei na base, busquei as bombinhas e agora vamos fazer uma visitinha pro Platino, né, tropa, se antes, sem raidar, ele já ficou doido, correndo, saiu com medo, imagine agora, né, bem, Platino ficou, acho que ele imitou os Platino lá da OTAN, né, tropa, saiu correndo da, da, não, que alguém veio, começou a colocar a bomba, beleza, quebrou-se, ó, vou quebrar a porta primeiro, não vou nem colocar 10 bombas aqui agora não, tropa, 3, beleza, pronto, pode ser que o Gabriel não seja filho, beleza, ó, Platinho, toma, morreu a bosta, ó, o Gabriel, ó, aqui, ó, tá vendo, tropa, se eu tivesse raidado lá, eu ia gastar 10 bombas, olha a toa, beleza, Platinho, essa base é minha, bem, muito obrigado pelo loot, só agradeço pelo farm, beleza, quebrar logo essas câmeras aqui, ó, o outro dormiu ali, ó, tá aqui, tá na hora de acordar, bem, opa, madeira, não vou precisar farmar mais, pés também, não vou precisar farmar mais, combustível, só veio um pedacinho, velho, de nada, não tem nada de loot aqui na mochila, coitado do Platinovski, toma, morreu a bosta, caraca, 85 na testa, 3 de 85, né, beleza, deixa eu trancar aqui, eu já ia tomar um famoso aqui, ó, o que tem aqui de loot, nada que presta, beleza, titânio, ah, tem comida aqui, eu tenho que pegar, comida estragada, por que que o Platina guarda comida estragada, ô, Platina, você tá vendo, você não pode usar isso aí, Platinovski, senão você morre, joga fora, Platinovski, não guarda isso no baú, bem, meu Deus, se não dá agonia, nossa, tanto de loot aqui, troca, nós lucramos e muito, hein, foi pouco, não, beleza, galera, olha, as fortes tudo full, troca, rapaz, os Platinossos farmados, olha, sufur, 4k de sufur, olha, 4k, não, já dá pra upar a base inteirinha lá pra ferro, bom, já tá upada, né, dá pra fazer o muro e já upar pra ferro também, troca, acho que eu vou jogar um, tava falando pra você, troca, acho que eu vou jogar um servidor gringo agora, eu vou quitar esse servidor aqui mesmo, tem muito hack, troca, tem muito, muito hack mesmo, apesar que tem dois deles que já tomaram ban, tá, troca, aquele que me matou no aeroporto e um outro que tava aqui na minha base, me matando dentro da base também, através das paredes, tomou boca também, só que tem outros aí também, troca, e os outros gringos, né, e esses outros gringos, eles não tomam ban, troca, desde o primeiro dia, mas enfim, né, galera, o servidor BR já tá praticamente impossível de jogar, né, troca, de tanto hack que tem, aí, agora eu vou começar a quebrar meu lusquinha, troca, geralmente eu dava a base pra alguém, né, galera, agora eu não vou mais doar a base pra alguém, ou dar a base pra ninguém, troca, porque eu já tô de saco cheio desse jogo aqui, de saco cheio mesmo, bom, galera, lembrando pra vocês também, é, troca, questão das lives, tá, galera, a partida de amanhã já tem as nossas lives aí, tá bom, então já se inscreve no canal, e também se inscreve no canal de lives, tá bom, troca, e amanhã cedo já tem vídeo de novo, tá, galera, amanhã já volta tudo normal aí, beleza, ó, foi aí o vídeo de rush, galera, o vídeo de rush já começa a partida aí de quinta ou sexta-feira, tá, troca, infelizmente, é, as peças do contador ainda não chegou, tá, galera, vai chegar aí provavelmente na quarta-feira, beleza, mas em breve vai ter vídeo de rush pra vocês aí, então é isso, valeu!